Vamos então falar de agronegócio, quem está aqui já para falar com a gente é Jean Matias, ele que vai falar desse assunto com a gente hoje, inclusive falar sobre os investimentos que estão sendo realizados aí para aumentar a produção, enfim, saber o que as empresas privadas e empresas públicas também têm feito em relação a isso. Jean, boa noite para você. Boa noite, Jonathan, é um prazer estar aqui novamente para discutir um tema tão importante como é o agronegócio. Agora me diz uma coisa, qual a importância desses investimentos e na verdade que tipo de investimento é esse que as empresas estão fazendo, Jean? Normalmente, Jonathan, o que tem acontecido é o seguinte... Investimentos em pesquisas, na verdade, não esqueci de me falar. As empresas têm percebido que as universidades com toda a sua infraestrutura, com todo o seu quadro docente e com todas as pesquisas que vêm sendo realizadas, muitas das vezes essas pesquisas não têm sido transferidas para as empresas, para o setor produtivo em termos de novas tecnologias. Havendo essa necessidade, então, as empresas começaram a destinar parte do seu faturamento no desenvolvimento de pesquisas, de novos produtos, principalmente financiando dissertações de mestrado, teses de doutorado, fazendo com que novas tecnologias possam surgir e esses investimentos possam retornar para as empresas em termos de produtos especiais, em termos de especialidades, vamos chamar assim. E tem muito estudante que consegue, na faculdade, desenvolver pesquisas que são muito úteis para essas empresas, não é, Jean? Sim. Esse tipo de parceria, empresa, universidade, tem envolvido um grande número de estudantes, principalmente focado em resolver problemas pontuais, atendendo uma demanda, vamos chamar assim, de novos produtos, novas tecnologias ou novas variedades. Muitas das vezes, a associação do investimento público, do investimento privado, tem feito surgir novas tecnologias para o setor produtivo. Agora, são investimentos, eu penso que altos, geralmente. Normalmente, Jonathan, o que tem acontecido é o seguinte, as empresas têm investido aí na média de 3% a 5% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Essa, normalmente, tem sido aí a taxa de investimento anualmente nesse setor. E o governo também tem ajudado a financiar essas pesquisas? É, o governo tem feito alguns tipos de incentivos, né? Recentemente, nós acompanhamos aí os investimentos feitos pelo BNDES, né? Com surgimento de alguns programas, através de editais, como, por exemplo, o Inova Agro, que destinou na inovação para a agricultura, de insumos e tecnologia, equipamentos, né? Da ordem aí de 1,2 bilhões de reais. Esses investimentos estão sendo oferecidos para as empresas, para que possam desenvolver aí novas tecnologias, para que possam fazer aporte dentro do setor, fazendo com que o Brasil possa crescer de forma mais consistente. É claro que no agronegócio há empresas em diferentes setores, né? Especializadas em diferentes áreas dentro do agronegócio. Agora, há uma área mais comum que as empresas têm investido hoje em pesquisas? Ô Jonathan, o que a gente tem acompanhado no mercado é que as empresas têm investido basicamente em tecnologias de novas variedades, né? Existe hoje, no caso da cana-de-açúcar, altos investimentos que a gente chama de mudas pré-botadas, né? Melhoramento genético e também na área de investimentos em pesticidas, né? Desenvolvimento de novas moléculas. Uma vez que a gente tem observado, né? Que a agricultura tem que ser tecnificada e as demandas por essas tecnologias com alto valor agregado, com alta eficiência, tem feito com que essas empresas aportassem cada vez mais recursos. Agora, eu sempre cito aqui, eu participei neste ano da AgriShow de uma coletiva de imprensa, uma empresa que desenvolve mecanismos de conseguir pesticidas, né? Para conseguir acabar com essas pragas. Porque muita gente em casa, eu também achava isso, que para você acabar com uma praga tem que ser com veneno. Mas hoje em dia, eu não sei se isso é recente ou não, há animais criados, insetos criados que conseguem agir na praga em determinadas lavouras para acabar com aquela praga, né, Jean? A gente pode considerar, Jonathan, que este, vamos chamar assim, é uma das grandes inovações na agricultura brasileira, né? O manejo integrado de pragas, onde a gente consegue associar um determinado micro-organismo para o controle de uma praga ou de um inseto patógeno, tem feito com que o uso de pesticidas, o uso de defensivos na agricultura, tem diminuído aí por vários anos, né? A gente tem observado, principalmente no caso da cana-de-açúcar, o controle da cigarrinha através de metarriso, que é um controle biológico, a própria controle biológico, por exemplo, na soja, no milho. Então, a gente tem visto que realmente a inovação, ela tem permitido a utilização de novas tecnologias para o controle desses insetos patógenos aí. É, eu lembro que a Bahia sofreu recentemente com uma praga e que foi utilizado algo assim, não é? Sim. O que tem acontecido também, Jonathan, é o seguinte, é que em função da monocultura que a gente tem acompanhado aí, o surgimento, a resistência dessas pragas, elas têm cada vez mais sido recorrentes, vamos chamar assim. Um exemplo mais claro disso, o Brasil e o mundo investiu no desenvolvimento de uma variedade de milho, conhecida como milho BT, que é um milho que consegue, vamos dizer assim, se adaptar a um determinado tipo de praga, que teoricamente ocorre esse controle, e ele está perdendo essa resistência a essa praga. Então, isso tem feito com que os novos investimentos têm que ser surgido, ou através de melhoramento genético. A transgenia, que a gente chama de as plantas transgênicas, tem sido uma alternativa para reduzir aí a dependência desses pesticidas na agricultura. Agora, o Brasil já é líder nessas pesquisas, no desenvolvimento dessas pesquisas para o agronegócio, ou há outros países que estão à frente? Em algumas culturas específicas, o Brasil é líder, sim. No controle biológico, principalmente para algumas culturas, isso já é uma realidade. Como eu coloquei, por exemplo, o caso da cana-de-açúcar, a utilização de metarríseo para controle de cigarrinha, que é um fungo que controla uma praga da cana-de-açúcar, isso já é o Brasil, realmente, tem uma expertise muito grande nesse desenvolvimento dessa tecnologia. A agricultura é muito interessante porque é muito antiga, mas a própria natureza vai criando novas pragas ao longo dos tempos. Não é uma praga que existia já há 500 anos e que agora, às vezes, há uma coisa nova no mercado que não há nenhum veneno capaz de controlar. O que a gente acompanha também, Jonathan, é o seguinte, antigamente a gente tinha toda uma diversidade biológica. A gente tinha aí, por exemplo, as florestas com toda a sua biodiversidade. Uma vez que o homem retira a floresta e entra com uma monocultura, obviamente vai ocorrer o surgimento de algumas pragas importantes para dano na agricultura. E isso tem feito com que também a parte daqueles inimigos naturais que já existiam naquele ambiente deixem de existir. Mas a tecnologia que nós temos hoje é de ponta e a gente consegue conviver com essas pragas. Uma coisa muito importante é você quebrar o ciclo dessa praga. E como é que você quebra o ciclo da praga? Muitas das vezes é você fazendo o que a gente chama de rotação de culturas. O exemplo mais claro que o Brasil fez e vem fazendo constantemente, a gente planta soja no mês de, por exemplo, outubro. Quando chega em janeiro, a gente planta milho. A gente está plantando uma leguminosa. Você quebra o ciclo daquela praga e entra depois com uma gramínea. E vários anos seguidos isso vem acontecendo. Essa tecnologia é conhecida como, por exemplo, o plantio direto. O plantio direto no cerrado brasileiro proporcionou a adaptação de algumas culturas a essa condição e fez com que a convivência, vamos chamar assim, com essas determinadas pragas, elas ocorressem de forma mais natural. Agora, há mais ou menos, já uns 8, 10 anos, nós comentávamos aqui no nosso programa a respeito da preocupação da nossa economia que está alicerçada até hoje, num percentual bastante significativo em cima da laranja. E falávamos da evolução do cancro cítrico que acabava colocando a nossa economia em risco. Houve muita evolução. Hoje nós temos um controle sobre o cancro cítrico. Ainda a coisa está em evolução. Olha, a questão do cancro cítrico, Madalena, a gente tem observado o seguinte. A primeira coisa foi que o Brasil conseguiu desenvolver realmente tecnologia para controlá-lo. Não assim a sua totalidade, mas pelo menos o surgimento de algumas variedades resistentes. Permitiram com que aquele medo que o, vamos chamar assim, o cancro cítrico poderia devastar os laranjais. Isso realmente não aconteceu em função desse surgimento de novas variedades. A outra é que eles conseguiram codificar todo o DNA ou todo o material genético dessa praga. Então, a pesquisa detalhada e o conhecimento dessa praga fez com que o Brasil desenvolvesse tecnologias mais apropriadas para o seu controle. Mas hoje tem o greening, né? Como é que está a situação do greening que acho que talvez seja um risco maior até do que foi o cancro nesse momento. E aí a gente observa, Luiz, uma coisa interessante. A praga das principais culturas, vamos chamar assim, elas vão migrando, vão modificando. A gente passou por um determinado momento que era o cancro cítrico. Depois a gente passou por um determinado momento que era a morte súbita dos cítricos. E agora a gente está convivendo com a questão do greening. O que existe hoje? Pesquisas destinadas para desenvolvimento de moléculas para controle dessa praga, que é o psilídeo, que é o transmissor desse greening. E por outro lado também existe uma ação incisiva da defesa fitossanitária do estado de São Paulo para erradicar algumas áreas. Realmente não há o que se fazer. O produtor acaba tendo um prejuízo financeiro muito grande, mas não há o que se fazer. Então a erradicação de algumas plantas que contém essa praga realmente é uma das coisas que a gente tem observado aí no dia a dia. A erradicação, entenda-se, tem muito produtor que parou com a laranja porque não suportou. A área talvez esteja o pomar inteiro condenado, mudou de cultura ou de setor por causa do greening. Exatamente. E aí tem um outro fator, Luiz, que é o seguinte. O investimento ou custo de produção se eleva muito quando você tem que fazer várias aplicações seguidas de defensivo. Então é aquilo que a gente comentou no caso da cana-de-açúcar. Você tem um preço baixo da laranja, você tem um alto investimento para produzir essa laranja. Consequentemente, desmotiva ou desincentiva o setor a querer produzir. Agora, só popularizando mais um pouquinho a conversa, me diga uma coisa, o greening, ou qualquer tipo de laranja, que doença da laranja, que a laranja fica praticamente seca. A laranja está bonita quando você acaba cortando a laranja, então a laranja está seca por dentro. Que doença é? Essa é uma das causas, esse é um dos sintomas que a gente tem observado. Exatamente. E você vê isso acontecendo em reboleira, daqui a pouco acaba tomando um pomar inteiro, e daí você não consegue mais produzir naquela área. Eu, quando eu vou comprar laranja agora, a primeira coisa que eu faço é pegar uma faca de uma corta laranja, porque eu cansei de comprar laranja que realmente não tinha sumo. Uma coisa impressionante. Limão também. Limão também. Limão eu nunca percebi, mas metade da laranja funcionando bem, e a outra metade completamente sequinha. Te pediu o dinheiro de volta. Ela atinge realmente a laranja por aí. Então a gente tem que começar a usar, isso que é popularidade, porque de repente você que me acompanha, parece que está sob controle, mas ainda tem laranja com grinde circulando pelas regiões da vida. Esse tempo seco, essa estiagem, permite essa situação de laranja com pouco suco, digamos assim? É típico desse tempo? Sim, a gente observa o seguinte, se você imaginar que... Já que entramos no assunto. A absorção de água, a absorção de nutrientes vai acontecer sempre no período chuvoso, e você tem aí uma planta com alta taxa fotossintética, onde você tem umidade, radiação solar e temperaturas elevadas. Quando você entra nesse período seco aqui, independente da cultura, todas elas sofrerão. A gente está observando aí a queda significativa de produtividade, no caso da cana-de-açúcar, em função dessa condição climática extremamente desfavorável. E isso está acontecendo cada vez mais, mais frequente. A gente tem verificado, por exemplo, determinados anos que foram anos chuvosos. Este ano, basicamente, é um ano atípico. Se você pegar uma série histórica, como a gente tem observado, os níveis manaciais cada vez mais diminuindo, falta de chuva para toda a região. A gente tem viajado em alguns outros estados, e isso é muito comum mesmo. Agora, a agricultura está sempre suscetível. O Jonathan já tem mais o encaminhamento do programa, mas a agricultura é extremamente suscetível. Chove demais, compromete a produtividade. Chove de menos, compromete também. Como é que o produtor faz para lidar com essa coisa que é meio que imprevisível? Você tem ali uma indicação dos institutos, mas não é certeza. Como que você faz o investimento tendo que rezar para São Pedro? Eu até pergunto do pequeno produtor, que às vezes o grande produtor tem uma facilidade, tem investimento, tem dinheiro para investir. Agora, o pequeno produtor é que pode sofrer muito mais. Tem que acertar o investimento. E aí? Essa situação, Luiz, se você pensar o seguinte, no Brasil, no estado de São Paulo, nós estamos passando por um período seco muito forte, há uns três meses, com chuvas irregulares. Normalmente, quando está seco em uma região, está chovendo demais na outra. E aqui, o que a gente tem verificado? O impacto, Jonathan, tanto faz para o pequeno quanto o grande. A necessidade de chuva ou a necessidade de irrigar algumas áreas, ela é muito grande para todo mundo. Então, não tem uma distinção em relação a isso. Obviamente, que aquele que tiver menos investimento, acaba sofrendo muito mais com um período seco como esse aqui. Então, realmente, isso... Investimento em sistema de irrigação? Sistema de irrigação é um exemplo claro. Há muitos anos atrás, quem diria a gente poder ter a necessidade de irrigar lavouras no estado de São Paulo? Porque regularmente, a gente conhece a região, é uma região que chove regularmente. Só que isso não acontece mais hoje, entendeu? Jean, só para então, para a gente encerrar aqui, da outra vez que você esteve aqui, a gente fez uma pergunta sobre se era melhor plantar cana-de-açúcar ou outros tipos de alimentos. Aí, eu queria que você fizesse uma nova consideração sobre isso. Eu acho interessante, Jonathan, assim, que está sendo uma oportunidade muito boa, estar participando deste programa, dessa coluna, né? E eu tenho recebido ligações de alguns colegas, perguntando qual que é a minha opinião a respeito disso, né? Que realmente, igual como a Madalena comentou, né? O pessoal, às vezes, quer polemizar a questão ou vou produzir cana, ou vou produzir soja, ou vou produzir milho. A minha consideração que eu faço em relação a tudo isso, até, Madalena, para a gente esclarecer esse ponto, é que, assim, existe uma coisa que tem que ser respeitada, que é a questão técnica agronômica do local, da região, aonde é possível produzir, entendeu? Então, por exemplo, uma determinada cultura, ela requer condições de temperatura adequada, condições de solo, de altitude. Então, existe, de fato, o período, existe a questão fisiológica da cultura. A cana-de-açúcar é uma cultura que vai muito bem no estado de São Paulo, tá? E o que o produtor tem feito para poder minimizar, Madalena, aquela questão da monocultura, de você ter 100% das áreas de cana? Se você vai na região de Guariba, aqui no estado de São Paulo, você vai ver que nas áreas de reforma da cana-de-açúcar, que começa a partir de outubro, que vai até março, que é o período de entre-safra dessa cana, nas áreas de reforma, o pessoal tem plantado soja, tem plantado amendoim e algumas culturas de cobertura, como, por exemplo, crotalária, para poder, com aquele objetivo de quebrar o ciclo da praga, com o objetivo de melhorar as características físicas e químicas do solo. Então, uma alternativa, e isso não é pouco, produtor, são várias áreas que a gente tem acompanhado da utilização desse período, desse momento da entre-safra na cana-de-açúcar, nas áreas de reforma, entrar com uma cultura de alto valor agregado. A soja é uma cultura de alto valor agregado. Então, ele acaba tendo a rentabilidade, tanto na cana-de-açúcar, quanto na soja. Ele acaba tendo um lucro nessas duas culturas. Quando a gente comentou que o Brasil, a balança comercial brasileira, vamos chamar assim, ela tem uma participação muito grande da soja, do milho, isso é porque a área plantada é muito grande, a produtividade é alta, são produtores altamente tecnificados e realmente é o que pesa mesmo na balança. Mas aonde que está plantada e aonde está instalada essa escultura? Aonde que o Brasil conseguiu diversificar nessas culturas? Foi quando o Brasil conseguiu plantar na região do Cerrado. Na década de 70, na década de 80, imaginava-se que o Cerrado era extremamente improdutivo. Por uma questão muito simples. Um regime hídrico bem característico, chuvoso no verão, seco no inverno, solos extremamente pobres em fertilidade, solos extremamente ácidos, e aí surgiu a necessidade de melhorar esse solo. Quando o Brasil enxergou a potencialidade do Cerrado, que antes estava lá com pastagem degradada, que levou a soja, levou o milho para lá, não precisou a soja e o milho ocupar espaço de uma autocultura, só ocupou o espaço das pastagens. E que ainda bem, que continue sendo lá no Cerrado. Então o Brasil, para você ter uma ideia, Jonathan, a gente ainda tem uma área enorme de pastagem para crescer em agricultura, sem desmatar um pé de árvore, sem desmatar a Amazônia, sem invadir nenhuma área de proteção ambiental, porque o potencial do Brasil é muito grande. A gente considera que o Brasil é o celeiro do mundo por essas características. Grandes extensões de terra, grande capacidade de produção, o produtor de soja e de milho altamente tecnificado, e aí a gente deixa a região aqui do estado de São Paulo, que está próxima, onde estão as grandes indústrias de cana-de-açúcar, para a cultura da cana-de-açúcar. Vamos nos mudar então para o Cerrado, já encontramos a solução. Não, não, é mais fácil arrancar as usinas e produzir realmente outras coisas no lugar da cana. Eu acho que cana é pobreza, cana realmente é alguma coisa, é poluidora, não vejo situação, e vejo o pessoal do álcool gritando, desde o tempo do governo militar, ditadura, o álcool, sabe, energia alternativa, me desculpe, Jan. Mas essa ideia da rotação da cultura é interessante, tem que se intensificar isso, porque você vai alterando períodos. Eu vejo aqui locais, aqui que é cana, 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 Não, aqui a gente não vê isso, de fato. Essa é a nossa impressão. Se a gente for aqui próximo... Não é Guariba, tem razão, Guariba tem uma água. Sim, Guariba, e a região aqui, onde está inserida a usina do Grupo São Marchinho ali, a gente tem várias áreas. Agora isso dá ganho para esse produtor? De fato ele faz... Porque a história que eu contei para você hoje, antigamente o nego emprestava do Banco do Brasil para fazer essa reprodução, não pagava o Banco do Brasil, ficava devendo o Banco do Brasil, enrolava a dívida e tal, porque aconteceu, o nego tinha uma desculpa e comecei a convencer para quebrar a dívida em 450 anos, pagando 10 centavos por mês. Acabou tudo isso, e por isso que o nego está gritando hoje. Está certo ou não? A coisa... Não, mas tem outras formas. O negócio dele é agronegócio, o nosso negócio é levantar sacanagem que tem por debaixo de tudo isso. Não, mas há formas de equilibrar coisas. Eu acho que essa ideia da rotação de cultura tem que ser levada a sério. As usinas têm um potencial, o Jean comentou até sobre isso superficialmente semana passada, têm um potencial de produção de energia elétrica que poderia também ser uma... Está todo mundo quebrado, então vamos aproveitar esse potencial. Ao invés de fazer hidrelétricas e tal, que provoca danos a impactos ambientais, pode aproveitar esse potencial hoje que não é utilizado. A gente joga fora uma quantidade gigantesca de energia elétrica, digamos assim, porque não aproveita o potencial energético das usinas. A gente às vezes acaba extrapolando o tempo aqui. Por exemplo, o Brasil produz trigo onde? E por que não produz mais trigo? Precisa buscar lá fora. Então, aí, Madalena, exatamente. Luiz comentou agora um ponto importante. O trigo é uma cultura basicamente de clima subtropical para clima temperado. Onde o Brasil vai produzir trigo? Na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ou seja, nas regiões mais frias. O Brasil não consegue produzir trigo em regiões do Cerrado, por exemplo. Então, isso faz com que a limitação seja muito grande. Por outro lado, também, é o seguinte. O Brasil importa trigo da Argentina por uma necessidade também de segurar o preço. Porque o Brasil não é autossuficiente na produção de trigo. Por não ser autossuficiente, ela acaba tendo que importar. Se ele não importar, o preço do trigo dispara. Então, acaba tendo uma demanda de exportação muito grande. Esse é o exemplo. Agora, eu li uma coisa, Jean. Eu li alguma coisa, há muito tempo atrás, que até alguns países bastante áridos têm produzido trigo através de experiências, através de desenvolvimento de tecnologia. Isso é possível? Então, da mesma forma, quando a gente pensou no caso da soja. A soja é uma cultura que foi desenvolvida em uma condição de clima temperado, que quando o Brasil trouxe essas variedades para cá, conseguiu, então, quebrar o que a gente chama de ciclo juvenil da soja. E isso foi através de melhoramento genético, que permitiu produzir soja na região do Cerrado, em regiões de alta temperatura. Então, isso realmente, investimentos em pesquisa, Madalena, com certeza devem ser, estão sendo realizados com a necessidade de você ter essa cultura produzindo em vários ambientes de produção, principalmente pensando em termos climáticos. Um exemplo mais claro, o milho foi desenvolvido na região do México. Quem é o maior produtor de milho hoje? Estados Unidos e Brasil. Então, a gente tem realmente uma expertise nesse assunto também. E isso é em função de investimento e melhoramento genético. Agora, fica investindo em álcool, para o álcool, para quê, rapaz? Para alimentar caro? Para alimentar o ser humano? É esse que é o problema. Madalena, só para a gente encerrar esse assunto, eu acho que é uma coisa interessante, que é o seguinte, que o Luiz comentou, o potencial do setor sucro energético na bioeletricidade, através da cogeração da biomassa, principalmente da torta de filtro, da própria palha, uma coisa interessante, a gente tinha a palha como sendo um complicador no manejo agrícola quando as usinas foram obrigadas a colher a cana de forma mecanicamente. Então, sobra para você ter uma ideia, dependendo da produtividade da cultura, em torno de 20 toneladas de palha. Sabe o que está acontecendo hoje? As empresas estão recolhendo essa palha, enfardando essa palha para a cogeração de energia. E isso que o Luiz comentou é muito importante. Imagina o investimento que o Brasil faz na produção de energia eólica, na produção de energia através das hidrelétricas, como é o caso da hidrelétrica de Belmonte, e aonde essa hidrelétrica está postada em relação ao centro consumidor de energia. As usinas de cana de açúcar estão aqui do lado do centro consumidor. Nós temos aqui um exemplo... Giral e Rio Madeira que está lá no Acre e tal, e vai mandar a energia para cá. O investimento, Luiz, que é feito na transmissão dessa energia produzida lá naquela região, até chegar aqui no maior centro consumidor, que é a região sudeste, acaba ficando uma conta quase que inviável. se a bioeletricidade que está aqui do lado nas usinas de cana de açúcar com essa cogeração permite fornecer usina aqui para esses centros, consumidores, vamos investir, vamos investir nessa tecnologia. Um exemplo mais claro é que na década de 80, 90, a gente observava aquelas montanhas de bagaço de cana de açúcar nas usinas. Hoje você não vê isso mais. Por quê? Por causa do investimento na cogeração de energia. E algumas usinas, inclusive elas mesmas, já conseguem ter as suas estações próprias de energia, não precisa pegar a energia de fora para poder manter o funcionamento. Algumas usinas, Jonathan, elas chegam a produzir a quantidade de energia tanto para ela utilizar na toda a sua infraestrutura quanto na cidade. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui de uma usina que está localizada aqui na cidade de Barra Bonita, é uma das maiores produtoras de energia ali na região. E o que o pessoal está fazendo? E onde está a grande sacada aí? Se o etanol não é competitivo, se o açúcar depende do mercado externo, porque o mercado externo regula o preço do açúcar, a energia produzida pelas usinas com essa demanda que o Brasil teve esse ano por falta de chuva. As hidrelétricas algumas estão atuando na capacidade mínima. A utilização da energia vamos chamar do carvão. Isso praticamente... Sustenta o setor. Sustenta o setor. Então o setor está conseguindo lucrar vendendo essa energia no mercado esporte que surgiu uma demanda nova. Então esses investimentos vão continuar acontecendo. É aquilo que eu comentei na última entrevista. a elasticidade do setor é muito grande para conviver com todas essas variações. Agora tem algumas usinas que estão em uma situação confortável até em função dessa competência. E tem outras que se acomodam e simplesmente não investem em nada. Talvez exigíssemos uma menor área para a cana se a gente aproveitasse todo o potencial que ela tem em todas as suas vertentes. Na rotação, na produção de bioenergia. Isso potencializa maior aquela área. A Cutrale, por exemplo, não joga um centavo fora. ela pega inclusive o sumo da laranja e sai aí um óleo especial para a produção que é caríssimo. É uma essência. Então quer dizer o bagaço você faz ração. Então é tudo isso aí. Então você aproveita. É aproveitar. Aquilo que a gente falava o desperdício isso dá até um outro tema para o Jean trabalhar aqui. A gente tem que aproveitar melhor. Eu vim essa semana fiquei incomodado atrás de um caminhão que transportava laranja e vinha caindo laranja. Eu ficava pensando poxa vida a laranja que eu compro lá na Quitanda vai ter que pagar essa que está desperdiçando aqui na estrada. Não tem outra conta. Eu vou ter que pagar por ela. Então quer dizer o quanto que a gente não perde por conta de tudo isso? Erros de armazenamento de transporte. Enfim. Eu acho Luiz esse tema aí a gente pode até trazer para a próxima entrevista que é falado dos gargalos do agronegócio brasileiro. Infraestrutura infraestrutura logística armazenamento portos e por aí. Falta de qualificação tudo isso. Jean agora a pergunta que eu te faço para a gente de fato encerrar nosso bate-papo é quanto tempo leva em média para essas pesquisas ficarem prontas? No setor que a gente vem trabalhando Jonathan que é o setor de fertilizantes o desenvolvimento de um produto ele passa para vários ensaios para validação da conformidade desse produto e depois dos testes de eficiência agronômica. Esse tempo em média depende muito do destino desse produto. Se é para a cultura de cereais que são o que a gente chama de culturas anuais com dois anos ou três anos eu consigo validar a eficiência agronômica desse fertilizante. Quando é culturas de ciclo longo como por exemplo café as culturas perene que é o caso de café citros pode demorar de quatro cinco anos. E quando você fala investimento em pesquisas com variedades melhoramento genético aí pode passar de dez a vinte anos de investimento em pesquisa até consolidar aquela tecnologia. Agora tem uma cultura que requer mais pesquisas pesquisas porque são mais frágeis ou são mais vulneráveis por exemplo? Nem a questão da cultura em si se a gente pensar no melhoramento genético sim existe algumas culturas aí que você pode requerer muita consolidação do resultado agronômico para lançamento por exemplo de uma variedade uma variedade de cana de açúcar você não consegue lançar ela aí com um pouco tempo aí de desenvolvimento. Quando você vai para tecnologia produto máquinas equipamentos e aí vai depender muito aí de como você quer colocar essa tecnologia no mercado mas normalmente a necessidade de consolidação do resultado agronômico ou dos benefícios dessa tecnologia ela requer aí um critério muito grande para você não queimar uma tecnologia de ponta por exemplo. Tá certo e você aí de casa pode continuar conversando com o Jean pelo e-mail jean com g arroba agrolatino.com.br Jean, muito obrigado pela sua presença aqui e boa noite. Jonathan, eu que agradeço e estou à disposição para retornar ao programa novamente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.